Bora pra análise sem spoilers do filme O Ataque dos Cães, que é um filme que foi lançado recentemente pela Netflix e ainda que o Globo de Ouro tenha perdido o status que ele já teve algum dia, né? Ele ganhou recentemente esse filme, né? Na premiação de Melhor Drama da Noite, no Globo de Ouro, que aconteceu há alguns dias, né? Bom, e esse filme é baseado no livro O Ataque dos Cães, de 1967, que é o livro do Thomas Sowett, que era um autor que era homossexual e ele vivenciou muito da experiência que ele colocou no livro. Então, ele descreve muito daquele ambiente hostil do interior dos Estados Unidos e da masculinidade tóxica que era muito presente naquele ambiente. E esse filme, ele tem uma pegada western, ainda que não seja um western tradicional, não é um filme de faroeste tradicional, como a gente tá acostumado. E a gente vê aqui a história do Phil, que é um fazedeiro ali, que vai complicar bastante a vida da mulher, do irmão dele, né? E do filho dela, e a gente vai ver bastante disso no filme. O filme, ele flerta bastante com aquela sensação de perigo, a gente tem uma sensação constante que algo de muito ruim vai acontecer, e nisso o filme ele trabalha muito bem. O tempo inteiro, o filme, ele flerta bastante com a ideia de violência e de um aspecto erótico também, que o tempo inteiro nos deixa assim na ponta da cadeira enquanto a gente tá assistindo. Tem, por exemplo, ali cenas muito fortes com o protagonista, aqui o Phil, que mostram bastante a intensidade desse personagem e a dificuldade dos outros personagens de se relacionarem com ele. Aliás, o Benedict Cumberbatch, que faz o protagonista aqui, ele tá extremamente brutal, tá realmente entregue pro personagem, ele entrega bastante as camadas que esse personagem demanda. A gente vê muito aqui ira, raiva, rancor, desejo, aquele mix de sentimentos, tudo no mesmo personagem. Mas uma coisa que eu tenho que dizer é que apesar de tudo isso que o filme nos apresenta desde o início, ele realmente cria essa tensão que vai nos deixando presos desde o início ali, O filme, ele faz a gente criar uma expectativa, mas ele em algum momento começa a ficar morno e ele entrega um final que, apesar de eu gostar de alguns elementos do final, dá pra dizer que é um final morno. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente pode fazer uma crítica ao filme. Aliás, é interessante comentar até que deu pra sacar muito antes de acontecer o que que realmente acontece no final. A gente tava assistindo ali, a gente já imaginou pra que caminho o filme iria. E também causa um pouco de estranhamento a mudança de comportamento de alguns personagens. E a intenção da diretora foi justamente essa, né? De mostrar que as pessoas têm dois ou mais lados, nenhuma pessoa só tem uma faceta, cada pessoa é um ser complexo, né? Mas, em outro aspecto, a gente pode entender que o final poderia ter sido um pouco mais confundente. É claro que a gente não pode analisar a obra como ela deveria ter sido e sim como a obra que a diretora nos apresentou, mas o final poderia ter sido um pouco memorável, mesmo eu achando esse um ótimo filme. Um ponto excelente que eu acho que foi muito bem trabalhado é a acessibilidade e a delicadeza daquele personagem Peter que destoa completamente daquele ambiente bruto, aquele ambiente áspero de masculinidade ali tóxica do interior que a gente vê ao longo de todo o filme. O Jess Plemons, que é um ator que eu gosto bastante, ele faz aquele... o irmão bonzinho, vamos dizer assim, do filme, né? Ele, infelizmente, aqui apresenta um personagem que, pra mim, não tem muito carisma, é um personagem esquecível, que é uma pena que eu acho que é um ator que poderia ter sido melhor aproveitado aqui nesse filme, mas ele não apresenta um trabalho como eu vejo que ele já apresentou em outros filmes, por exemplo. A Kirsten Dunst, ela já tá muito bem aqui nesse papel, a gente tem uma personagem aqui que é delicada, sensível, a gente tem vontade de proteger ela e ela responde ali de maneira muito intensa na relação dela com o filme. A ambientação do filme também é bem sufocante, bem dramática, dá bastante o peso das relações dos personagens, então, nesse aspecto, o filme é muito bem construído. E a Jane Campion, ela consegue explorar bastante a paisagem aqui, aquele ambiente enorme, árido, mostrando bastante o isolamento dos personagens, né? Isso eu acho que é um aspecto que ela soube trabalhar bem. Todos os personagens ali têm alguma camada escondida que a pessoa guarda pra si até o momento de uma explosão, né? Então, a própria diretora comentou em algumas entrevistas que a intenção dela foi deixar alguns pontos em aberto, mostrando que o ser humano é exatamente isso, um ser misterioso que tem várias camadas e a gente não necessariamente conhece todas essas camadas. O próprio final em aberto foi uma intenção dela de mostrar um pouco isso. A gente vê aqui a opção de alguns planos que são escolhas dela pra colocar em evidência alguns detalhes importantes pra trama. O olhar, o toque, a intenção dos personagens muitas vezes aparecem nesses pequenos detalhes. Bom, esse é um filme excelente, né? Cheio de significados ali escondidos. Eu acho que alguns podem achar o final um pouco morto, em alguns aspectos o final é bom, em outros realmente ele poderia ter alguns elementos ali mais contundentes, com uma explosão que a gente ficou esperando ao longo de todo o filme. Ainda assim, o filme que a gente recomenda. E a nossa nota pro filme, O Ataque dos Cães, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se concorda, não concorda, comenta aqui na seção de comentários do vídeo. Lembra de dar um like aqui nesse vídeo se vocês curtiram essa análise também. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro de todos os conteúdos aí de games, filmes e séries. A gente sempre cobre lançamentos aqui no canal. E valeu aí! E até a próxima!